Que tal aprender a fazer uma granola funcional, deliciosa e sem açúcar? Granola é uma receita muito versátil, então você pode fazer com os ingredientes que você tem em casa. Mas eu escolhi os que eu mais gosto, que foram 4 opções de oleaginosas, 75 gramas de cada. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes pecã e amêndoas. A receita é muito fácil, vamos misturar todos os ingredientes na forma. Como eu gosto de uma granola mais pedaçuda, eu vou picar as castanhas grosseiramente. Escolhi também 75 gramas de flocos de quinoa e 150 de aveia em flocos. Pra adoçar eu vou usar 3 scoops de Carbolift, que é um carboidrato de lenta liberação e baixo índice glicêmico, e 3 colheres de sopa de mel. Vou usar também 100 gramas de uva passas e 50 gramas de gergelim e de linhaça. Canela é a gosto. 30 ml de óleo de coco. E 100 gramas de coco em lasca. Agora que os ingredientes estão todos na forma, a gente vai misturar. E levar ao forno, que está sendo pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos. Quando eu gosto da granola mais douradinha, eu vou deixar ela 20 minutos no forno, a 200 graus, e vou mexer ela de vez em quando pra não queimar o fundo. Agora que a granola está pronta, é só esperar esfriar pra ela ficar crocante e guardar num pote com tampa e está pronta pra consumo. Se você gostou dessa receita, deixe um like aqui no vídeo e comenta aqui embaixo com o que você comeria essa granola funcional. Não esquece de se inscrever no canal.